Por que ainda tô visualizando Tudo que cê tá postando Tô vendo que não superei É que não bloqueei, não restringi e nem liguei Mas não vivi e ainda tô aqui Mais perdido do que segue em tiroteio Sofrendo com o coração ragabundo Bebendo com o celular na mão Preso nos seus stories de 15 segundos Mais perdido do que segue em tiroteio Sofrendo com o coração ragabundo Bebendo com o celular na mão Preso nos seus stories de 15 segundos Por que ainda tô visualizando Tudo que cê tá postando Tô vendo que não superei É que não bloqueei, não restringi e nem liguei Mas não vivi e ainda tô aqui Mais perdido do que segue em tiroteio Sofrendo com o coração ragabundo Bebendo com o celular na mão Preso nos seus stories de 15 segundos Mais perdido do que segue em tiroteio Sofrendo com o coração ragabundo Bebendo com o celular na mão Preso nos seus stories de 15 segundos Serginho Boas Serginho Boas Mais uma noite eu aqui sozinho Perdi o sono sem o teu carinho Eu não aguento mais viver jogado nessa solidão E a cachaça é minha companheira De gola em gola eu bebo essa tristeza Te ver com o outro foi fratura exposta no meu coração E a cachaça é minha companheira De gola em gola eu bebo essa tristeza Te ver com o outro foi fratura exposta no meu coração Agora eu tô aqui no bar Tinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito condenado Agora eu tô aqui no bar Tinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito condenado Mas uma noite eu aqui sozinho Perdi o sono sem o teu carinho Eu não aguento mais viver jogado nessa solidão E a cachaça é minha companheira E a cachaça é minha companheira De gola em gola eu bebo essa tristeza Te ver com o outro foi fratura exposta no meu coração E a cachaça é minha companheira E a cachaça é minha companheira De gola em gola eu bebo essa tristeza Te ver com o outro foi fratura exposta no meu coração Agora eu tô aqui no bar Tinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito condenado Agora eu tô aqui no bar Tinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito condenado Agora eu tô aqui no bar Tinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito um condenado Serginho Gomes Serginho Gomes Eu tô aqui, tô sem ninguém Tô mal, mas digo que estou passando bem Levando a vida do mesmo jeito Nego sua boca mesmo querendo seu beijo Ele já me perguntou, então eu vou dizer Eu digo que te esqueci sem esquecer Eu digo que não amo, amando você É que não lembro, mas eu bebo pra esquecer Você, que ainda é meu motivo pra beber É você, que ainda é meu motivo pra beber Você, que eu lembro, mas eu bebo pra esquecer É você, que ainda é meu motivo pra beber Isso é Serginho Gomes Eu tô aqui, tô sem ninguém Tô mal, mas digo que estou passando bem Levando a vida do mesmo jeito Nego sua boca mesmo querendo seu beijo E já que perguntou, então eu vou dizer Eu digo que te esqueci sem esquecer Eu digo que não amo, amando você É que não lembro, mas eu bebo pra esquecer Você, que ainda é meu motivo pra beber É você, que ainda é meu motivo pra beber Como é que é? Você, que eu lembro, mas eu bebo pra esquecer É você, que ainda é meu motivo pra beber Isso é Serginho Gomes É você, que ainda é meu motivo pra beber Não vem de golpe que eu tô aqui Completamente desarmado, apaixonado O coração acelerado por você Contando as horas pra te ver Há muito tempo que eu tô vivendo Em uma vibe diferente Só pensando na gente debaixo do meu cobertor Só fazendo amor Prendi meu paredão, falei com meus amigos Não conte mais comigo pra balada não Agora é só nós dois Agora é só nós dois O resto vem depois O nosso amor não tem explicação Eu tô de boa Tô viajando no gosto da sua boca E fico louco quando você tira a roupa E faz gostoso desse jeito só pra mim E faz gostoso desse jeito só pra mim Eu gosto assim Eu tô de boa Tô viajando no gosto da sua boca E fico louco quando você tira a roupa Tô viajando no gosto da sua boca E fico louco quando você tira a roupa E fico louco quando você tira a roupa E fico louco quando você tira a roupa Há muito tempo que eu tô vivendo Em uma vibe diferente Só pensando na gente debaixo do meu cobertor E o que? Só fazendo amor Prendi meu paredão, falei com meus amigos Não conte mais comigo pra balada não Agora é só nós dois O nosso amor não tem explicação Eu tô de boa Tô viajando no gosto da sua boca E fico louco quando você tira a roupa E faz gostoso desse jeito só pra mim Eu gosto assim Eu tô de boa Tô viajando no gosto da sua boca E fico louco quando você tira a roupa E faz gostoso desse jeito só pra mim Eu gosto assim Eu tô de boa Tô viajando no gosto da sua boca E fico louco quando você tira a roupa E faz gostoso desse jeito só pra mim Eu gosto assim Eu tô de boa É seu menino da sanfona É seu menino da sanfona Fica valucelado, sanfona afinada A noite é do virote depois da vaquejada E tem vaqueiro bom no meio da pista Noite pra tá pra cima dentro da faixa Se tem outra vida diferente Presta não de festa de vaquejada E terminar no caminhão Cavalo e vaquejada essa vida é pra quem pode Alô meu Lorde, alô meu Lorde Sou vaqueiro testado e essa noite é do virote Alô meu Lorde Cavalo e vaquejada essa vida é pra quem pode Alô meu Lorde, alô meu Lorde Sou vaqueiro testado e essa noite é do virote Alô meu Lorde, alô meu Lorde Isso é Sérgio Gomes E cavalo selado, sanfona afinada A noite é do virote depois da vaquejada E tem vaqueiro bom no meio da pista Boito e pata pra cima dentro da faixa Se tem outra vida diferente Presta não de festa de vaquejada E terminar no caminhão Cavalo e vaquejada essa vida é pra quem pode Alô meu Lorde, alô meu Lorde Sou vaqueiro testado e essa noite é do virote Alô meu Lorde Cavalo e vaquejada essa vida é pra quem pode Alô meu Lorde, alô meu Lorde Sou vaqueiro testado e essa noite é do virote Alô meu Lorde, alô meu Lorde Vai descendo, vai trabalhando na representação de Agil Pernambuco O menino da sanfona, Sergiu Gomes Música nova Sergiu Gomes Anda falando por aí que eu não tô bem Que eu tô com outra pessoa pra esquecer alguém Mas olha só você se preocupando à toa E acha que tô mal, lembrando outra pessoa Mas acho que quem tá mal aqui não sou eu Se for contar quantas doses você já bebeu Que ironia Te encontrar aqui, quem diria E no fim das contas quem saiu perdendo Quem tá virando o copo agora Quem que está sofrendo Pensando o que fez Não vai ter outra vez A nossa história era a dois Mas você quis a três E no fim das contas quem saiu perdendo Quem tá virando o copo agora Quem que está sofrendo Pensando o que fez Não vai ter outra vez A nossa história era a dois Mas você quis a três E pra cantar comigo Meu amigo, meu irmão Carlos cantou Deixa comigo, Serginho Avisa que eu cheguei Andou falando por aí que eu não tô bem Que eu tô com outra pessoa pra esquecer alguém Mas olha só você se preocupando à toa Acha que eu tô mal Lembrando outra pessoa Mas acho que quem tá mal Aqui não sou eu Se eu for contar quantas doses você já bebeu Que ironia Te encontrar aqui, quem diria E no fim das contas quem saiu perdendo Quem tá virando o copo agora Quem que está sofrendo Pensando o que fez Não vai ter outra vez A nossa história era a dois Mas você quis a três E no fim das contas quem saiu perdendo Quem tá virando o copo agora Quem que está sofrendo Pensando o que fez Não vai ter outra vez A nossa história era a dois Mas você quis a três Valeu meu amigo, o Carlos cantou, tamo junto viu E misturado menino da Sampona, obrigado pelo convite Simbora E você fala por aí que eu sei E diz pro mundo ouvir que já não me quer Só esquece de dizer que de madrugada Você bebe, liga e chora desenfreada Nós somos diferentes de muitos casais Que deixa de seguir nas redes sociais Célula bloqueado, coração machucado E volta depois de se machucar demais E volta, volta E volta a beijar como a primeira vez E volta, volta Fazendo amor de um jeito louco como nunca fiz E volta, volta E volta a beijar como a primeira vez E volta, volta Fazendo amor de um jeito louco como nunca fiz E você fala por aí que eu sei E diz pro mundo ouvir que já não me quer Só esquece de dizer que de madrugada Você bebe, liga e chora desenfreada Nós somos diferentes de muitos casais E deixa de seguir nas redes sociais Célula bloqueado, coração machucado E volta depois de se machucar demais E volta, volta E volta a beijar como a primeira vez E volta, volta Fazendo amor de um jeito louco como nunca fiz E volta, volta E volta E volta a beijar como a primeira vez E volta, volta Fazendo amor de um jeito louco como nunca fiz E volta a beijar como a primeira vez Fazendo amor de um jeito louco como nunca fiz Olha, eu nasci na vaquejada e me criei no meio do gado Eu sou bicho solto, vaqueiro e consagrado Sou destemido nas bandas do meu sertão Nunca fiquei com mulher pra mandar no meu coração Porém um dia uma morena me olhou Seu olha cativante foi o que me conquistou Já manda até no meu gibão e no cavalo O coração do vaqueiro já tá todo arriado O vaqueiro se apaixonou, vaqueiro se apaixonou E na vida de farra o zero cortou O vaqueiro se apaixonou, vaqueiro se apaixonou E na vista do coração valeu, foi O vaqueiro se apaixonou, vaqueiro se apaixonou E na vida de farra o zero cortou O vaqueiro se apaixonou, vaqueiro se apaixonou E na vista do coração valeu, foi E foi ao solo e se entregou Olha lá assim na vaquejada e me criei no meio do gado Eu sou bicho solto, vaqueiro e consagrado Sou destemido nas bandas do meu sertão Nunca fiquei com mulher pra mandar no meu coração Porém um dia uma morena me olhou O seu olhar cativante foi o que me conquistou Já manda até no meu gibão e no cavalo O coração do vaqueiro já tá todo arriado O vaqueiro se apaixonou, vaqueiro se apaixonou E na vida de farra o zero cortou O vaqueiro se apaixonou, vaqueiro se apaixonou E na vista do coração valeu, foi O vaqueiro se apaixonou, vaqueiro se apaixonou E na vida de farra o zero cortou O vaqueiro se apaixonou, vaqueiro se apaixonou E na vista do coração valeu, foi E foi ao sol e se entregou